Muito obrigada, Sr. Presidente. É importante sublinhar que este é o primeiro Orçamento de Estado feito à luz da nova Lei de Bases e procura promover sustentabilidade, planeamento e mais resposta do Serviço Nacional de Saúde. É disso que falamos quando olhamos para este Orçamento de Estado. E por isso, nas vésperas ainda deste Orçamento de Estado, aprovámos um plano de melhoria de resposta do SNS com mais investimento, com mais recursos humanos, com um reforço orçamental, marcando claramente um novo ciclo. E com tudo isso, uma perspectiva de melhorar a eficiência da despesa e cada euro que é colocado no Serviço Nacional de Saúde para o pôr verdadeiramente ao serviço dos utentes. São mais de 941 milhões de euros, são uma reposição de 2.412 milhões, mais do dobro da quebra orçamental que a direita infligiu ao Serviço Nacional de Saúde durante a sua gestão. É um objetivo que a direita tem, agora falar em implosão, agora falar em falta de acesso. Não, meus senhores, não é implosão, não é falta de acesso, é transparência algo que não havia no vosso tempo. Essa transparência não existia. Essa transparência que permitia aos utentes conhecerem a realidade, conhecerem em cuidados primários, em cuidados hospitalares e perceberem onde, como e em que tempo podiam lá chegar. Essa falta de acesso não existe, por exemplo, hoje no medicamento, concretamente nos medicamentos inovadores e só esses são mais 150 entre 2016 e 2018 e mais 74 em 2019. Foi, por isso, também intensificada a capacidade de resposta com mais clínicos, nós sabemos, e vai continuar a ser, são mais 8.400 a serem integrados no SNS nos próximos dois anos, de 2020 e 2021, com um plano de investimentos com mais de 190 milhões de euros em 20 e em 21, para equipamentos, para tudo isso para melhorar a resposta do SNS. Temos, por isso, sim, dificuldades. Temos, por isso, sim, ansiedades em continuar a dar resposta aos cidadãos. Mas este reforço não tem paralelo. Este reforço é um desafio. É um desafio financeiro, de recursos humanos, de eficiência, de resposta. É um desafio que pretende dar resposta àquele que é o direito de acesso que os cidadãos têm e que nós, com o reforço do SNS, pretendemos ver cumprido a cada dia mais e melhor, para que não fique nenhum utente sem uma resposta digna e isso não seja por carência financeira que deixem de ter acesso a uma saúde e à saúde da melhor qualidade, que é isso que a Constituição salvaguarda. Tchau, tchau. 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 Tchau.